Lá vai o chiquinho faia Com a guitarra já vem a estirar a precisão da senhora da caleia Com a guitarra já vem a estirar a precisão da senhora da caleia É desencarnado ao pescoço, com a calça em baixo apertada, casada com o teu rosto É desencarnado ao pescoço, com a calça em baixo apertada, casada com o teu rosto Assim vai aquele rosto por afuera mais animada, fica do outro lado Assim vai aquele rosto por afuera mais animada, fica do outro lado Para a sua companhia eu dei sempre ao seu lado uma garota para a farra Para a sua companhia eu dei sempre ao seu lado uma garota para a farra Chama-se Rosa Maria que é para cantar o fado enquanto toca a guitarra Chama-se Rosa Maria que é para cantar o fado enquanto toca a guitarra Cora-se Rosa Maria que é para cantar o fado enquanto toca a guitarra Chama-se Rosa Maria que é para cantar o fado enquanto toca a guitarra